Bom, e termina hoje em Campinas, no interior paulista, a edição 2023 do Top Farmers, um encontro nacional de líderes do setor do agronegócio que trata da gestão e das perspectivas para a produção agrícola nacional. E o repórter Gustavo D'Ângelo está lá no local e vai trazer as informações ao vivo para a gente. Ele que está acompanhado da Luciana Martins, que é diretora do Grupo Conecta. Muito bom dia para você, Gustavo. Bom dia para a Luciana também. Sejam bem-vindos aqui ao Bom Dia, Produtor. Olá, Adriano. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, seguimos aqui na cobertura do encontro nacional Top Farmers nesse segundo e último dia. E para falar um pouco sobre o evento, um balanço do primeiro dia do evento, eu estou aqui com a Luciana Martins, que é a diretora executiva do Grupo Conecta. Lu, bom dia para você. Bom, já chegamos aqui, a programação está rolando ali no plenário. Fala um pouco para a gente como que foi o primeiro dia, o que o pessoal pôde acompanhar então no primeiro dia do Top Farmers. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom, ontem foi um dia recheado de muito conhecimento, muita troca de experiência. Nós falamos bastante sobre mercado, as perspectivas de cenário político e econômico. Nós tivemos aí a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que nos agressiu com a palestra, que foi super elogiada pelo público todo. Nós falamos um pouquinho sobre governança ontem, falamos um pouco sobre tecnologia, sucessão familiar. Então foram temas extremamente importantes e o balanço de ontem, Gustavo, é de que superou as expectativas. Tanto do público, né, que estava aqui, ávido por conhecimento, eles estavam necessitando dessas informações e da organização porque a gente cumpriu o propósito de ontem com maestria. Certo. E hoje, como que está essa programação? Começou cedinho aqui, né? Fala um pouco o que o pessoal vai poder conferir no dia de hoje. Isso. Hoje a gente está falando um pouco sobre produtividade, né? Quais são os segredos dessa produtividade. A gente vai falar bastante sobre tecnologia e inovação. O Jean Giardelli vai nos agraciar com uma palestra, entrando com o robô no palco. A gente vai ter aí Arthur Nogueira falando também sobre o cenário agora econômico e político do nosso país, fechando o nosso evento. A gente tem a Stonics falando sobre variação das nossas commodities, qual que é o preço, o que a gente pode esperar, né? Quais serão as expectativas para essa safra. Então, são temáticas muito relevantes. E a gente ainda tem Anis, Sanders, Carminha, Missou e nós temos a nossa querida Norma Gato falando um pouco sobre como elas estão lidando no dia a dia da propriedade. Então, mesclam o que os produtores fazem, do que o mercado está dizendo. Então, são palestras técnicas, palestras de gestão e palestras também que vão mexer com esses produtores aqui no dia de hoje. Ou seja, já dá para fazer um balanço positivo desse evento, né? Com tanto tema irrelevante para o nosso setor, o pessoal está sedento de informação nesse momento, né? Muito, Gustavo. O que eu percebi? Os grandes agricultores, a gente estava com quase 17 milhões de hectares dentro dessa sala nos dois dias. Então, todos os nossos produtores, eles estão num momento de que toda a informação é bem-vinda para que eles tomem decisões no campo. Então, eles já são carregados de grandes decisões. Quando alguma informação, conhecimento, ajuda nesse processo de tomada de decisão, isso tem muito valor. Então, o feedback que a gente tem recebido aí durante todo o evento é de que cumpriu com maestria o que a gente tinha se proposto, que era trazer essa informação para ajudar o produtor nessa tomada de decisão. E o Grupo Conecta está sempre preocupado com isso, né, Lu? Esse é mais um evento que vocês realizam, né? Dentre os outros. E tem mais um ainda no fim do ano, né? Queria que você já deixasse a deixa aí para o pessoal. Vamos dar um spoiler, né, Gustavo? Esse é o nosso penúltimo evento do ano. A gente entrega agora o INCOP, o Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas. Mais de duas mil mulheres sendo capacitadas. Mas não é só ser capacitada, é capacitada em alto mar. A gente vai levar eles a bordo do MSC Preciosa, que é um transatlântico. Então, serão três noites, quatro dias de evento e recheado com Hortência Marcari. Nós vamos ter aí grandes palestrantes trazendo também para essa mulher do campo quais são os desafios que ela vai enfrentar e capacitando ela para isso. Muito bacana, Lu. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pela entrevista, por sempre estar disposta em dar entrevista para a gente, conversar com a gente. Com certeza o Canal do Boi vai estar presente nesse evento aí também, como em todos do Grupo Conecta. Adriano, a gente volta com você aí no estúdio, mas a gente permanece aqui no Top Farmers 2023 ao longo de todo o dia e a gente traz outras informações ao longo da nossa programação. Eu volto contigo.